Olá, queridos alunos do curso de bacharelado em administração pública, estamos aqui mais uma vez para trabalhar a nossa disciplina de linha de formação específica, a qual tem por objetivo orientar vocês na construção do projeto de estágio. Nós já trabalhamos a primeira parte dessa disciplina, já conversamos bastante sobre a construção do projeto, sobre a importância de termos um projeto bem elaborado, com todos os elementos necessários para uma boa realização do estágio que ocorrerá no ano de 2020. Então, nesse momento, faremos uma breve retrospectiva do que nós já trabalhamos. Vamos abordar novamente alguns pontos que nós já conversamos, que vocês sabem já da importância, que são o passo a passo da construção do projeto. Então, antes de chegarmos no projeto, o que nós precisamos? Vamos relembrar algumas etapas. A formação da nossa equipe. A formação da nossa equipe já está ok? Já tenho a minha equipe composta por uma dupla, é um trio, né? Conforme a coordenação já orientou vocês. Então, já tenho a minha equipe? Ok, perfeito. Tem a instituição de ensino onde eu vou realizar de acordo com a linha de formação específica que eu escolhi? Ok. Se isso já está definido, perfeito. Então, eu já consigo começar a trabalhar no meu projeto. Se isso ainda não está definido, a hora é agora, né? Não podemos perder os prazos. Então, vocês sabem que todo o prazo para o projeto, para a documentação, deverá, o prazo é de entrega dia 30 de outubro. Então, não vamos perder tempo e vamos começar a trabalhar, ok? Vamos pensar o seguinte. Tenho a minha equipe, tenho a linha de formação já está escolhida, tenho a instituição e agora por onde eu começo com o meu projeto. Em orientações anteriores, eu dizia para vocês que, primeira coisa, preciso levantar uma problemática. O que é problemática? não é o problema que a instituição onde eu vou realizar o meu estágio tem, né? Por exemplo, falta de funcionários, né? Dos servidores ao local de trabalho. Esse é o problema da instituição. Qual é o meu problema para o meu projeto de pesquisa? Qual é a problemática que vai gerar a minha pesquisa que vai dar o norte para o meu estágio? É como resolver a questão da falta contínua dos servidores ao trabalho nesta instituição? Por exemplo, ou quais as possíveis causas que levam essas pessoas, esses servidores a faltarem constantemente ao seu local de trabalho? Então, essa é a minha problemática. É o meu problema de pesquisa. É o problema de pesquisa da minha equipe. Eu consegui identificar a problemática? Ok, agora eu vou passar para a construção do meu projeto, né? Um projeto, vocês sabem, nós já conversamos, é composto da problemática, então, dos objetivos, geral e específico, de uma justificativa da importância de eu querer trabalhar esse tema para essa instituição a qual eu escolhi, né? E preciso também de um referencial teórico, né? Preciso ter um embasamento teórico, ok? E preciso trabalhar aí minimamente com algumas referências neste início, né? Preciso também ter bem definido qual é a metodologia que eu vou utilizar. É uma pesquisa só exploratória, só teórica? Claro, vou ter uma pesquisa de campo, porque eu vou estar em campo também, vou ter, vou fazer algum tipo de pesquisa de campo com pessoas, preciso me atentar para a questão do comitê de ética, né? Então, preciso definir como vai ser o meu projeto de pesquisa, de que, onde, da empresa, da instituição, onde eu vou realizar o meu estágio. Então, isso precisa começar a ser definido. Se até este momento vocês ainda estavam pensando, estavam traçando algumas ideias, agora chegou a hora de colocarmos isso em prática, colocarmos tudo isso no papel. Então, vamos pensar as etapas do nosso projeto. Vamos definir uma problemática, precisamos ter um objetivo, lembrando que a instituição abriu as portas para nós e nós precisamos realizar um estágio, realizar uma pesquisa e que contribua para essa instituição, que leve para ela alguma proposta de solução ou alguma alternativa que minimize aquele problema, aquela situação de gestão que a gente identificou lá dentro. Então, quando pensarmos no projeto, precisamos pensar também, não perder o foco, que essa instituição conta com o nosso conhecimento. Ela conta com as informações que nós vamos gerar para eles, ok? Não vamos esquecer disso, que nós temos este compromisso também. O nosso compromisso não é só a realização do estágio. Então, quando a gente começar a desenvolver o projeto, pensar que nós precisamos desenvolver o projeto, porque faz parte da nossa formação a realização do estágio, mas que este estágio não sirva só para eu cumprir uma etapa para receber o meu diploma, mas sim para cumprir a etapa, para gerar conhecimento, né, para a nossa formação enquanto administradores públicos, e que também contribua para a instituição a qual abriu as portas, né, que me recebeu lá para a realização do meu estágio. Então, pensando no estágio, no projeto, que ele é uma via de mão dupla. Eu contribuo com a instituição e a instituição também contribui comigo, ok? E essa é a nossa obrigação, né, o nosso compromisso aí com a sociedade. Ok, gente? Então, vamos pensar, não esquecer do projeto, elaborar, ter muito claro qual é a problemática que vai gerar este estudo nesta instituição. Elaborar um objetivo geral, que é aquele objetivo maior, que é o macro, que a gente já conversou. Em seguida, elaborar objetivos específicos, né, lembrando sempre que um objetivo, ele é futuro, então, cuidando com o verbo, assim como no geral, lembrando que um objetivo geral, bem planejado, bem definido, com três linhas eu consigo elaborar ele, né, não preciso inventar muita coisa, pensar que é um objetivo só macro. E os objetivos específicos são parte que eu preciso realizar, né, para atingir o geral. Então, com certeza, eu vou terei, por isso o próprio nome já diz, objetivos específicos, né, porque são partes que eu preciso, ações que eu preciso realizar para cumprir o meu objetivo geral, certo? Aí, claro, eu vou ter um, vou ter um não, um não pode, porque senão seriam objetivos específicos, né, terei dois, três, quatro objetivos. É bem verdade que fica muito lindo, na elaboração do projeto, colocar lá dez objetivos. Mas eu preciso saber se eu vou conseguir atingir esses objetivos, é, porque tudo que estiver no projeto, e no projeto que será entregue no dia 30 de outubro, até o dia 30 de outubro, é, eu preciso realizar. Então, se eu colocar alguma ação no projeto, vocês colocarem lá uma ação, e daí chegar ao final do trabalho e dizer, olha, essa pesquisa, por exemplo, eu não consegui realizar, é, infelizmente, você não cumpriu um objetivo, então você não cumpriu o teu estágio. Então, um alerta, um alerta, quando vocês fizerem a proposta dos objetivos específicos, do objetivo geral, depois dos específicos para cumprir o geral, pensar que é uma cadeia, né, eu tenho um problema, uma problemática, o meu objetivo geral tem que dar conta de responder essa problemática, e para responder, então, essa problemática, para atingir o objetivo geral, eu tenho que fazer pequenas ações, então, e que essas ações sejam, de fato, cumpridas, né. Uma outra parte do projeto, precisa ter uma justificativa. O que é esta justificativa do projeto? É dizer qual é a importância de eu estar realizando um estudo nessa área, qual é a importância de eu ter me preocupado com esta situação, que essa instituição que abriu as portas para a realização do estágio seja, então, realizada, né. Qual a importância dessa pesquisa, de todo esse trabalho, de todo esse envolvimento? A justificativa precisa iniciar com o embasamento teórico, não muito longo, né, mas eu preciso ter o embasamento teórico e depois justificar a importância. Na sequência, eu preciso dizer qual é o método que eu vou utilizar nesse meu trabalho, né. Vou utilizar de pesquisas bibliográficas, de pesquisa de campo, em muitos momentos, de pesquisa documental, né, vou acessar arquivos da instituição para poder entender o histórico, poder levantar as informações necessárias. Então, eu preciso relatar, e isso também é importante, que vocês tenham um embasamento teórico, né. Eu até sugiro aqui que vocês procurem observar o livro do Antônio Carlos Gil, que é como elaborar projetos de pesquisa, né, e pesquisa aplicada, que é o que vocês vão fazer no estágio. Então, fazendo isso, colocando depois a metodologia, vocês devem também colocar uma listagem das referências bibliográficas. Esse é o nosso projeto, essas são todas as etapas de um projeto, que, se vocês me perguntarem, quantas páginas, professora, deve ter um projeto? Eu penso que a gente até já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu diria para vocês que um projeto bem feito, com o embasamento teórico necessário na justificativa e na metodologia, né, bem definido, com cinco páginas, você faz um projeto perfeito para ser executado em uma empresa. e um projeto que ele é... tem cinco páginas, mas que ele é complexo, porque ele vai te dar um trabalho de estágio de um ano inteiro. Então, começar a pensar no projeto, estamos nos encaminhando para a reta final do curso, estamos no penúltimo ano do curso, né, chegamos ao estágio, e agora pensar neste projeto que, de fato, ele possa ser executado. e que não seja um peso para nós, porque o estágio, nós chegamos na fase do estágio, da elaboração do projeto, parece que o estágio é o bicho papão do curso, né, que ele vai acabar com a nossa vida. Não acaba com a vida de ninguém, é tranquilo, né, prova disso, estou aqui, já passei por estágio também. Claro, vocês vão dizer assim, é muito difícil? Ele é complexo, ele é feito de várias etapas, eu preciso cumprir uma carga horária na instituição, eu estou levando, no estágio nós levantamos problemas reais e buscamos soluções reais também, né, aliado à pesquisa. Então, é uma etapa complexa que eu não posso perder prazos, porque se a gente começa a enrolar um pouco, não faz um projeto bem feito, aí quando começa o estágio, é aquela correria, eu não sei direito, eu não tenho empresa direito, a instituição, no nosso caso, né, por ser a administração pública. Então, aí sim, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Mas, se de agora, que vocês estão tendo essa oportunidade de ter orientação na elaboração do projeto, de já ter instituição escolhida, equipe, está tudo ok, depois é iniciar o estágio, executar o projeto que vocês elaboraram, e não tem erro, gente. O estágio vai ser bastante tranquilo, e dá aquela sensação de dever cumprido, de conhecimento adquirido, né, talvez muitos de vocês não tenham um contato tão direto com a gestão pública, e é a hora da gente entender como é que se faz uma gestão pública. É pra isso que estamos buscando formação, né. Então, o estágio, ele é complexo, mas ele é simplesmente maravilhoso. A gente lembra do estágio realizado, das etapas, pro resto da vida profissional. Sempre, há mais de 20 anos, eu terminei a minha graduação. E até hoje, ainda lembro as sugestões que eu fiz pra empresa onde eu estava estagiando, né, o que eu aprendi lá dentro. Então, isso é uma coisa que fica gravado, é um trabalho muito prazeroso, é um trabalho muito gostoso, complexo. Não pode perder o fio da meada, tem que iniciar corretamente, já com o projeto e tudo, mas eu vou dizer pra vocês, um projeto bem pensado, um projeto bem feito, 90% do caminho andado, porque depois eu chegar na instituição e ir cumprindo as etapas, cumprindo o projeto, cumprindo os objetivos, realizando as pesquisas de campo, seja externo, seja interno à instituição, e depois fazer as sugestões de como solucionar. Tenho certeza que vocês já estão aí no penúltimo ano do curso, vocês já têm conhecimento suficiente como gestores públicos para contribuir com essas instituições que abriram as portas e que, com certeza, estão com uma expectativa muito grande no nosso trabalho. Então, desejo um sucesso a todos, continuo à disposição de vocês, a partir da nossa disciplina agora, todo o material que vocês produzirem, vamos postando lá no Mudo, é por lá que nós vamos acompanhar vocês, vamos corrigir os trabalhos, então, comecem a produzir que nós vamos ter um sucesso garantido. Ok? Sucesso para vocês e fico à disposição. Música 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 Música